Fala galera, Grande Boneira na área de novo, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do Octoplus, um gerenciador de programas de fidelidade que eu tenho certeza que você vai adorar. Então roda a vinheta e vamos nessa! Primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o André Boni, mais conhecido por aqui como Grande Boneira. Se curte viagem e tecnologia, já sabe, acesse o canal e curte que tem muito vídeo bacana pra você, beleza? E é óbvio, me segue em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, enfim, todas as redes sociais, manda sua pergunta que eu vou ter o prazer de responder, beleza? Então bora pro vídeo agora! Quem é louco por desconto e por promoção sabe que é impossível eu não ser inscrito em mais do que 10 programas de fidelidade. Só que contando na minha cabeça eu tenho múltiplos Smiles, a Vianca Life Miles, que é a Vianca Colombia, a Vianca Amigo, enfim. Todos esses programas de fidelidade, cada um tem uma exigência de senha, cada um tem um login e às vezes fica uma bagunça pra gente gerenciar tudo isso e saber quantos pontos a gente tem em cada uma, quando que vai vencer cada uma, qual que é a melhor forma de emitir uma passagem aérea, em qual delas, assim, é uma confusão. Porque a gente tem que testar trecho por trecho em cada empresa aérea e fica um caos. E quando eu conheci o Octoplus, esse aplicativo, cara, mudou a forma que eu... Sério, velho, eles são muito fodas. Basicamente o Octoplus nada mais é do que um aplicativo que ele gerencia todos esses programas de fidelidade. Ou seja, você baixa ele no teu iPhone ou no teu Android e ali dentro você pode fazer, dentro dele, o login em todos os seus programas de fidelidade. Ou seja, ali dentro você faz o login uma só vez no Smiles, no Múltiplos da TAM, né, da Latam, no Amigo da Vianca, no Life Miles da Vianca Colombia. Enfim, você consegue fazer login em mais de 20 programas de fidelidade, sendo que desses 20 aí são um dos principais do país, né. Ou seja, os 20 principais do país você consegue fazer login por ali. E tudo em uma tela você consegue ver qual que é a data que vai vencer suas milhas, seus pontos no caso. Qual que é o seu saldo atual. É muito legal. E sério, pra quem ama viagem, por exemplo, como eu, tem uma função que é muito animal. Por exemplo, na minha conta da Octoplus eu tenho ali o meu login do TudoAzul, que eu sou a Zafira, tenho o do meu Múltiplos, tenho o do meu Smiles e tenho o do meu amigo da Vianca. Eu, por exemplo, resolvo viajar pra Brasília. Eu primeiro de tudo fui ver os preços estavam muito altos, então eu precisava emitir por milha. Dentro do aplicativo da Octoplus você põe ali a tua origem, o teu destino, a data de ida e volta e ele vai simular automaticamente em todos os programas de fidelidade e também em todos os sites das empresas aéreas. E vai jogar ali pra você na tela o preço que custa dentro da empresa aérea e por milha, em quantidade de pontos. E ali você vai ter um diagnóstico das principais empresas aéreas brasileiras e também emitindo pelos cartões de crédito, por exemplo, da American Express ou do Banco do Brasil. Ou seja, ali você vai ter um diagnóstico de onde é melhor emitir a sua passagem pelos seus pontos ou enfim, pagando em dinheiro. Ou seja, você não vai ter que ter todo o trabalho de entrar página por página, empresa aérea por empresa aérea, fazer a busca manualmente, depois entrar no programa de fidelidade, fazer aquela busca. Velho, isso é muito cansativo, então na moral, baixa o Octoplus que você vai se amarrar. Uma outra coisa muito bacana também é que ele envia alertas constantes pra você. Por exemplo, algumas semanas atrás eu tava com 3.500 milhas pra vencer no meu programa do Múltiplos. E 3.500 milhas você muito bem sabe, não dá pra usar praticamente pra nada, não dá pra emitir um trecho. E como também não precisava viajar agora, eu falei assim, velho, vai em 10 dias vencer, o que eu vou fazer? Vou trocar por algum prêmio que eu possa trocar dentro do site da Múltiplos. No final das contas eu consegui pegar uma balança, aquelas balanças de vidro que nem essa aqui que você tá vendo agora. Paguei 3.500 pontos. Não perdi ponto, né? Só eu ia vencer, então consegui trocar. Acabei ganhando uma balança do programa de fidelidade. Chegou em casa, tudo bonitinho, mil maravilhas. E também eles enviam várias dicas do tipo assim, tente emitir passagem de fim de semana que é mais barato. Tente jogar pontos para o Múltiplos que você vai conseguir emitir um trecho internacional. Ele dá várias dicas pra você ir otimizando os seus gastos e ganhos nesses programas de fidelidade. Então vale muito a pena, beleza? Galera, e no vídeo de hoje é isso aí. Eu acho que vocês vão se amarrar mesmo no Octoplus, é um aplicativo simplesmente sensacional. Baixa que você vai gostar bastante, beleza? Se gostou desse vídeo, não deixa de deixar um joinha. Se não gostou, não dá o joinha. O importante é que você avalie esse vídeo, beleza? Deixa um comentário aí sobre o que você tá achando dessa nova fase do canal Grande Boneira. E tamo junto, beleza? Curta a vida, ela é única. Valeu, falou e até mais!